O Márcio está no segundo ano do ensino médio e já sabe que deve ser protagonista na região onde vive. O estudante visita asilos e nas áreas da cidade em vulnerabilidade social, gosta de interagir com as crianças. Tem crianças que os pais estão se divorciando e eles não sabem como vai ser a situação deles. Então quando nós tentamos evangelizar, levar a palavra de Deus a um jovem, a uma criança que está necessitando no momento, nós sempre tentamos levar de nós o nosso coração aberto, porque não adianta eu chegar a ler a Bíblia para uma pessoa se eu não leio com amor. Ele e os colegas frequentam o grupo Jamur, Jovens Amigos de Murialdo. Aqui é formada uma verdadeira safra de voluntários para agir durante o período escolar e também quando esta época boa da vida passar. O principal objetivo é conquistar os jovens através do carisma dos josefinos. E quando os estudantes deixarem as salas de aula do colégio vazias, que possam levar todos os ensinamentos e ações positivas para fora dos muros da escola. As periferias existenciais a gente pode compreender tanto do lado subjetivo, ligado às emoções, mas também do lado da carência material mesmo. Aqui no Colégio Murialdo já se tem essa prática do trabalho voluntário, que é o voluntariado jovem. Eles já fazem esse tipo de trabalho e como grupo aqui, Juventude Amiga de Murialdo, nós queremos agregar a espiritualidade de Murialdo com o voluntariado. Nós queremos estar desenvolvendo esse trabalho com os estudantes para que eles também conheçam o carisma de Murialdo e também possam colocar em prática na sua vida. Então, sendo também protagonistas aqui no colégio, fazendo a juventude ser de fato conhecida como alguém que transforma a sociedade a partir das suas atitudes dentro e fora da escola. Até a relação nos corredores da escola tem mudado, a partir do convívio no Jamur. É a segunda vez que eu participo da Jamur e desde a primeira vez que eu entrei eu achei muito legal, porque assim, por mais que a gente já conheça as pessoas no corredor ou até assim de vista, a gente não conhece muito bem o contato, né? E desde que a gente entra na Jamur, a gente acaba tendo um vínculo tão próximo que a gente fica tão unido assim. O jovem tendo uma religião, ele não vai para a rua matar uma pessoa. Ele tem que ter a base da família, da escola e de uma religião. Qualquer tipo de religião, eu não tenho preconceito com nenhuma. O jovem conseguindo ter uma religião, que ele consiga saber os níveis que ele pode chegar e se auto-superar e achar o seu lugar dentro da sociedade e querer contribuir para a nossa sociedade nesse momento, é a melhor coisa. De Porto Alegre, José Zanandréa para a Rede Vida de Televisão.